Seis pessoas foram presas em cumprimento de mandado de prisão e outras três foram presas em flagrantes com armas de fogo e drogas no bairro Compensa, na zona oeste da cidade Segundo informações da polícia, as operações são deflagradas em locais com maior índice de criminalidade Desta vez, a operação aconteceu no bairro Compensa, na zona oeste da cidade Nesses mandados de prisão que a justiça nos proporcionou, nós conseguimos realizar seis prisões Dessas seis, aí envolve roubo, furto, assalto, homicídios, tráfico de drogas, tráfico de armas E nesse contexto também nós conseguimos fazer dois flagrantes Um sendo uma pistola e um outro revólver e muita droga Oxi, maconha, cocaína, enfim, de tudo Uma pistola e um revólver foram apreendidos, além de drogas, dinheiro e balança de precisão As mulheres e os homens e todo o material apreendido foram apresentados no 19º Distrito Integrado de Polícia A polícia recomenda que se a população presenciar alguma movimentação relacionada ao tráfico de drogas Que denuncie através do 181 Tem muita gente que diz que não denuncia por medo Ah, vão vazar meus dados, minhas informações Nós garantimos o sigilo da informação O 181, ele é altamente discreto Não se preocupe, jamais ninguém saberá que o seu nome está sendo colocado ali como denunciante Nós queremos sim a informação Para que nós possamos trabalhá-la e executar, né, de acordo, tirando de circulação Esses mediantes que tanto insistem em assolar a sociedade Tchau, tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL